Música Aí galera, mais um videozinho aí, mais um carregamento Safra 2018, 2019 aí Vai vendo Caminho aguardando ali, fazendo carregamento Outro ali também Destilaria, se pera ali, vai ser o parco do momento O operador tá tirando a cana ali pra poder Encostar o caminho pra fazer o carregamento Aqui o sistema é bruto Vai vendo Aqui é assim galera Aí em Colange já vai fazendo carregamento Você tá doido Aí pensando que é brincadeira Aqui o pouco é seco, o buraco é de banda Um sentador O vento tá forte Acho que vai dificultar aí No áudio aí não vai ficar muito bom não E aí 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 Ali Ali Já vai importar Já vai importar já o caminhão ali fazer o carregamento E aí 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 E aí